Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Aromas do Rafa. Se você está chegando agora e ainda não me conhecia, aqui a gente fala de perfumes Universo Perfumístico. Sejam todos muito bem-vindos, você que já acompanha o canal e sempre interage, muito obrigado. Muito importante a sua participação para a gente trocar aqui sobre perfumes. E se você ainda não é inscrito, se gostar desse vídeo, não esquece de se inscrever e deixar o seu like também, que isso incentiva muito o canal a crescer. Hoje eu vou falar de uma fragrância muito especial para mim. Inclusive, chegou hoje para mim esse perfume. Na verdade, eu já conheço esse perfume há muitos anos. Inclusive, ele fez parte de uma viagem muito feliz minha, que eu experimentei durante toda a viagem, mas acabou que no final não trouxe comigo um frasco. Mas sempre ficou na minha memória esse perfume e eu já tenho, inclusive, alguns perfumes inspirados nele. Ou seja, eu amo esse cheiro. Inclusive, se vocês quiserem depois uma resenha comparativa desse perfume com outros que pareçam com ele, eu posso trazer aqui também. Comentem aqui para mim que a gente vai vendo de fazer no futuro. Este perfume, gente, é o Dior Addict, tá, gente? Essa minha versão aqui é de 30ml e é hoje parfum. Olhem que linda a apresentação. Olhem, é minimalista, tudo branquinho, né? A embalagem aqui vem escrito o Dior Addict. E aqui, gente, vocês podem ver que as partes prateadas são furta-cor. Olha só, contra a luz, fica tudo colorido. Lindo, 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 gente. Que linda essa apresentação. A Dior arrasou. E sempre que eu tenho apresentações bonitas de embalagem, de frasco, eu gosto de falar aqui para vocês, tá? Essa versão, como eu falei, é eau de parfum, essa de 30ml. Mas também existe o Dior Addict eau de toalé, tá? É uma outra proposta, tá? Eau de toalé é bem mais fresca, um floral branco, tá? Não é um floral oriental como é a versão eau de parfum. Eu amo a versão eau de parfum. Gente, deixa eu mostrar o frasquinho para vocês. Olhem que frasco lindo. Aqui vem escrito Dior, tá? Ele é um perfume, todo aqui o frasco dele, todo um azul, um azul maravilhoso. Eu não sei nem se vai fazer juiz aqui a cor do azul. Porque aqui vendo, assim, sem ser na tela, é um azul lindo, lindo, lindo. Contra a luz, ele até aparece mais, tá? E essa versão de 30ml é assim, ó. Tira a tampinha, que vem escrito CD Cristiano Dior, né? CD que também Dior Addict vem escrito aqui. E o borrifador, maravilhoso. Eu já estou com essa fragrância, gente. Para falar para vocês, esse perfume, ele é de 2022, tá? Mas ele sofreu uma reformulação de 2014. Acredito que as versões vendidas hoje, inclusive essa eu comprei, ainda são dessa reformulação de 2014. Então está bastante tempo também sem reformular, ainda bem. Existiam mais notas descritas nas versões de 2012. Inclusive falavam que era um perfume mais potente. Mas acredito que essa versão ainda traz muito daquela de lá, tá? Em termos, mesmo que não tenha tantas notas descritas. Então, gente, esse perfume, como eu falei, é um floral oriental. Nesse caso, gente, ele tem aqui, para mim, um perfume de baunilha, tá? Mas é uma baunilha bem diferente, como eu já vou falar para vocês, tá? Ele é um perfume floral oriental, com a baunilha de Bourbon em destaque. É uma baunilha muito diferenciada. Então ele aqui tem notas de saída de mandarina e flor de laranjeira, tá? Corpo, jasmin, sambaca e fundo baunilha de Bourbon. Não são só essas notas que são descritas atualmente, mas claro que a gente sabe que tem muito mais nota aqui dentro. Inclusive, acho que ele pode ainda ter dama da noite aqui. Tem um fundo aqui que, para mim, remete muito a sândalo, como era descrito nas versões antigas, né? Então, assim, gente, quando a gente borrifa esse perfume, ele tem esse que é levemente verde e alaranjado da mandarina, mas é muito rápido que sai, né? Porque o que vem logo depois já é o que eu mais sinto nesse perfume, tá? Que é uma floralidade, mas é uma floralidade branca em que eu não consigo distinguir exatamente um cheiro de jasmin, tá? Mas sim de flores brancas fechadas, tá? Não é um perfume aberto, não. Esse é um perfume bem potente, é um perfume bem... Ele é denso, sabe? Então, a flor também fica um pouco abafada pelo que eu acho que é de principal nesse perfume, que é a baunilha de Bourbon, que é uma baunilha incrível. Claro que baunilha, gente, sempre é muito doce. Quer dizer, baunilha é doce, né? Mas aqui não me remete a algo gustativo, algo gourmand, um doce de baunilha. Mas sim uma baunilha, claro, doce, mais charopada, né? Uma baunilha incensada, uma baunilha muito diferentona, tá? Até de resinas, tá? Mas é sim uma baunilha incrível, doce. Inclusive, algumas baunilhas da Dior me remetem até a chocolate branco, e essa daqui também tem isso. Não é um perfume gustativo, como eu falei, mas tem esse toque. E aí, gente, então, pra mim, o protagonismo é essa baunilha de Bourbon. E em volta dela, eu também sinto, por exemplo, o Sandalo. O Sandalo é um perfume que também tem uma base amadeirada. Então, acompanhando essa baunilha, também tem esse Sandalo, que é bem amadeirado, mas também tem um leve atalcado. Ele tem um leve atalcado aqui, tá? Que deixa essa fragrância muito chique. Mas é um perfume, gente, na minha opinião, sedutor. Ele tem um leve esfumado aqui também, que pode lembrar um incenso de Sandalo com baunilha. Vamos dizer assim, tá? É um perfume muito sedutor ao olfato. É um dos perfumes mais sedutores que eu conheço, tá? E que trabalha a baunilha de uma forma deliciosa. É um dos meus perfumes preferidos, tá? Onde essa baunilha de Bourbon está em destaque. Maravilhosa. Com esse aspecto floral também, acompanhando, com o amadeirado acompanhando, né? E, claro, o destaque, como eu falei, é a baunilha. Então, se você ama baunilha de Bourbon, se você já conhece esse tipo de baunilha bem diferenciado, o Dior Addict é um perfume que te traz muito isso. E é um perfume, assim, que não vai passar despercebido. Tem muita presença, tem personalidade. É um perfume robusto, sabe? É um perfume de muita presença. Ainda hoje, essa versão de 2014, pra mim, tô até com ela aqui, é bem potente. Então, se você ama uma baunilha, assim, bem diferente, bem gostosa, com fundo amadeirado também, um perfume sedutor ao olfato, não deixe de conhecer. Vai experimentar a Dior Addict. Espero que você goste, assim como eu, um dos meus filmes preferidos. Gente, conta aqui pra mim se você já conhecia esse perfume, tá? Quais são as suas impressões sobre o Dior Addict. Se também vocês querem uma resenha futura, em que eu compare ele com outros perfumes que vão nessa vibe, tá? Inspirado e tudo mais, tá bom? E a gente vai conversando. Gente, muito obrigado por ter acompanhado a resenha até aqui e até a próxima.